Olá, rapaziada! Link era na área trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um aqui pro nosso canal. Esperei um pouquinho mais, né? Demorei um pouquinho mais pra trazer esse vídeo pra vocês porque eu tava na expectativa de que viessem os grandes confrontos agora às 16 horas, né? Já que não veio às 15. E ainda não veio, cara. Se por acaso você quiser investir, acredito eu que vai vir amanhã às 15 horas. Caso você queira investir lá na minha comunidade gratuita de trade, o link tá aqui na descrição, tenha previsão, tá? Então caso você queira investir, dá uma colada lá porque tá lá tudo certinho mostrando quais são os times mais prováveis de vir, tá? Então eu acredito bastante que venha amanhã. Hoje, gente, então só teve esse DME aqui que o nome dele é Contras Probabilidades. É um DME que, na minha opinião, tá valendo bastante a pena de se fazer, tá, rapaziada? Porque o que você vai receber de retorno já meio que pago o que você vai gastar. Então é um DME que vale a pena fazer, sim. A gente teve também aqui o uniforme da Romênia, que é um uniforme bem bonitão, mas eu nunca indico o que vocês gastem com isso. Então eu não vou mostrar aqui a resolução desse DME. Vou mostrar apenas aqui a resolução do Contras Probabilidades e vou mostrar pra vocês também abrindo esse pacote lá pelo console, tá? Antes de continuar, cara, queria falar pra você que tá rolando um sorteio também lá no meu Instagram de uma cadeira gamer igual a essa. Caso você queira participar, o link tá na descrição e apareceu no rodapé aqui da página em algum momento desse vídeo em minhas redes sociais. Tá na tela pra vocês a mais baratinha do momento, tá, rapaziada? Vocês vão precisar de jogadores do mesmo clube no mínimo dois. Da mesma liga no Máximo 3. Isso é chato pra caramba no Máximo 3 da mesma liga, hein? Da UEFA Champions League no mínimo um, pode ser raro ou comum. Classificação geral 77 aqui em 85. Como eu já falei, essa é a mais barata. 8600 PS4, 9300 no Xbox, 9700 no PC, tá? A gente vai lá pelo console abrir pra vocês lá o pacote. Mas antes da gente continuar, cara, já aproveitando a deixa, vou até dar um zoom aqui pra que vocês vejam. A EA foi processada de novo, tá? Aqui tá escrito aqui, ó. A EA Sports acertou em cheio com a ação judicial do FIFA 21 por ditar resultados. Então, tá meio português de Portugal. Mas, cara, a EA foi processada novamente por handicap, por manipulação de pacotes. Então, vamos lá, ó. A EA foi processada nos Estados Unidos, onde eles alegam que a EA aumenta ilegalmente a dificuldade do jogo através de um script, né? Pra quem não sabe o que é um script, rapaziada, é um código, pra quem é programador, tá ligado? É basicamente se você colocasse ali um comando dentro do código pra que o comando fizesse alguma coisa. Por exemplo, pra quem acredita no handicap, te atrapalhasse de uma forma sucinta durante o jogo. Por exemplo, é basicamente isso, tá? Então, tá aqui, ó. A apelida de script por vários... Apelidada, né? Por script por vários fãs em um esforço deliberado para vender mais pacotes. Então, esse aqui, cara, já é o segundo processo que a EA recebe, tá? O processo aqui foi levado ao tribunal da Califórnia por três jogadores de FIFA. Não importa, né? Quem são os caras aí. No processo, eles alegam que a EA Sports usa práticas enganosas e propaganda enganosa para vender o seu modo do fute. O processo sugere que a EA de boa vontade e ilegalmente engana os jogadores do FIFA para que comprem caixas, né? Pra que eles comprem, então, specs do Ultimate Team, utilizando tecnologia inteligente artificial que ajustam a dificuldade do jogo de forma dinâmica. Como mencionado, isso é conhecido por scripts para os fãs, né, cara? Olha só que beleza isso aqui, mano. A principal acusação feita pelos demandantes é baseada na falha da EA em alertar os clientes do FIFA 21 sobre os recursos de scripts que estão tendo impacto direto nas partidas. Sem o conhecimento da maioria, né, isso aqui tá entre aspas, então quer dizer que eles falaram, a EA utiliza tecnologias como ajuste de dificuldade dinâmica e dificuldade adaptativa. Essas tecnologias usam previsão, heurísticas e intervenção para editar até mesmo influenciar o resultado, mantendo assim os jogadores mais engajados. Então o que eles estão falando aqui, mano? É basicamente sobre o handicap, né? Que dentro do jogo tem um código pra fazer com que o cara melhor perca às vezes, ou pra fazer com que o cara pior ganhe às vezes. Porque vamos falar que você é um cara, mano, que tá começando hoje o jogo, que você é um cara que não tá sabendo jogar e tudo mais. E aí, velho, você vai ganhar de um cara com um puta time, você vai falar, poxa, eu sou bom demais, cara. Eu sou tão bom que eu vou comprar uns FIFA Points. Se eu sou bom com esse time ruim, imagina eu com um time bom? E é basicamente isso que eles estão alegando, tá, rapaziada? De que a EA use esses scripts pra piorar, né? Pra dificultar um pouco o jogo. E recentemente ela foi processada também, por falar que eles dificultavam também aqui dentro dos pacotes, tá? E olha aqui, ó. Esses recursos, DDA e AD, que eu não faço a minha ideia aqui que são, são projetados para ajustar os pontos de estatísticas do jogador, tanto na frente do cartão quanto no jogo, tanto na carta quanto no jogo, em um esforço para influenciar o resultado. Isso pode levar a passes ruins, chutes ruins e uma grande variação de ritmo dos jogadores do FIFA. Quem já teve essa sensação, mano? Que tava ali jogando fino do nada e o time morreu, né? Enfim, a EA tá sendo processada mais uma vez, tá, rapaziada? Já é a segunda vez. Parece que a comunidade tá acordando e eu quero que vocês deixem aqui nos comentários. Se por acaso você também processaria a EA por causa disso, tá? Porque tem que ter provas, não sei se vai dar em algo isso aqui. Mas realmente é a segunda vez já que a EAzinha tá levando cada vez mais, né? Vamos ver aí o que que vira, então. Aí o pack pra vocês, tava até abrindo com o controle errado, rapaziada. Vamos lá, então. Pacote elétrico de jogadores ásia. Não negociável, tá? Mas daquela forma que eu falei pra vocês, rapaziada. Do jeito que vocês gastaram, né, com os jogadores, vocês vão ter eles de volta. Vou procurar um bug, mano. Esse Arnoldinho aí pra vocês, então, na tela, cara. Se eu não me engano, são seis jogadores ouro, né? E seis prata. Todos eles são raros, rapaziada. Então, por você poder utilizar o pacote prata, o pacote prata comum, né? Jogador ouro comum. É uma parada que eu indico bastante pra fazer, tá, rapaziada? Mesmo que não venha nada, paga, tá? Paga o que você gastou. Mesmo que não venha nada, paga. Olha lá. Não é walkout, não é tela também, como sempre. Vou ter que processar a EA aí. Faz tempo que eu não bato no peito e grito, né? Mas é isso aí, rapaziada. É um pacote que tem chance de dar alguma coisa legal. Eu fiz. Se tivesse como fazer, faria novamente. E os grandes confrontos devem pintar, então, amanhã, tá? Deixa o seu like. Se inscreve aí no canal. Não esquece de colar lá no nosso Instagram pra participar do sorteio. Vou deixar esses dois jogadores aqui pra fazer melhoria ouro depois, que é um sucesso de vendas. E é isso. Fechou? Tamo junto. Aquele abraço. Boa. Hoje é que dia mesmo. Terça-feira, né? Boa terça-feira. É nóis. E eu fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.